Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu vou começar um vlog pra vocês, hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro e eu vou começar um vlog porque eu quero mostrar um pouco da minha rotina mais certinho pra vocês eu ia até gravar no vlog anterior, eu ia acabar gravando um pouquinho porque o vlog já ia ficar muito longo então eu vou mostrar aqui hoje pra vocês a minha rotina, agora já tá a tarde, já é uma hora eu já fiz, eu passei a manhã toda tentando consertar um problema no celular com wi-fi que eu não tava conectando e eu tô de celular novo, já falei pra vocês no vlog anterior e aí gente, e aí fui passar roupa, passei bastante roupa e agora eu vou lá no centro, resolvi que eu vou lá no centro de Belfort Roxo porque eu tenho que comprar amaciante, preciso lavar roupa hoje, eu tô sem amaciante tenho que comprar desinfetante porque eu tô sem também e amanhã eu vou fazer faxina tem mais coisa pra comprar, requeijão acabou e tem bastante coisinha assim pequena pra comprar, eu vou aproveitar pra comprar a capinha do meu celular então eu vou lá no centro, resolvi isso, eu vou bem rapidinho, são 1h18, eu vou tomar um banho, trocar de roupa e vou lá bem rápido, eu quero até 3 horas estar em casa porque eu vou terminar o artesanato hoje se Deus quiser e eu quero responder comentário então é o que eu tenho planejado pra hoje e amanhã tem muito mais coisa pra fazer e eu tenho que passar roupa também então vambora acompanhar comigo essa rotina eu vou estar em casa quinta hoje, sexta, sábado e domingo, 4 dias e tava ontem também que era quarta eu consegui essas folgas, então vou tentar resolver minha vida porque eu quero muito em novembro estar mais coisa porque esse mês foi muita correria, eu não consegui fazer nada, gente eu consegui fazer a faxina assim numa folga que eu tinha e fazer a faxina eu não consegui fazer mais nada e eu quero me organizar bem certinho esse mês de novembro fazer a faxina bem certinho responder comentário, postar comentário no YouTube amanhã eu tenho que gravar vídeo tem muita, muita coisa pra fazer Senhor Jesus, me ajuda então gente, eu já tomei banho, prendi aqui o cabelo não vou me maquiar porque tá um calor dos infernos lá fora eu sei que vou ficar agoniada de maquiagem então vou assim mesmo, sociedade aceita que doem menos e vou fazer aqui uma listinha do que eu tenho pra comprar ainda não guardei roupa, vou guardar quando voltar porque eu quero ir logo porque quanto mais tarde eu for mais eu demoro pra voltar porque ali embaixo quando eu passo o túnel aqui de Balfor Roxo tem um engarrafamentozinho chato pra chegar em Balfor Roxo em horários de pico então eu vou logo eu tenho que comprar uma linha preta, gente tem várias roupas aqui que eu preciso dar um pontinho e eu tô sem linha preta então vou ver se eu trago logo hoje então gente, ó, eu coloquei essa calça rasgada essa minha blusinha de caveira que tá muito quente vou colocar uma rasteirinha no pé, ó deixa eu até pegar ela aqui que é bem simplesinha e vou assim bem rapidinho lá no centro eu poderia até ir de bermuda depois que eu botei a calça que eu fui me tocar eu poderia botar uma bermudinha mas agora já foi a calça e vambora eu tenho que ir rápido lá e aí daqui a pouco eu falo mais com vocês ah, tô olhando aqui no espelho e vendo que eu tô sem óculos então vou pegar meu óculos e aqui, ó, pra vocês verem um pouquinho do meu celular novo é esse aqui, Asus Zenfone 2 Laser que tem uma tecnologia na câmera eu gostei bastante da configuração dele então gente, cheguei da rua e eu tô morta, descansada, descabelada vocês não sabem o que aconteceu eu, né, tenho mania de pegar minha clutch botar meu celular, botar cartão pegar a identidade e ir se embora aí eu peguei o celular, peguei a lista de compra peguei o dinheiro da passagem que eu tinha peguei só 5 reais da passagem e fui-me embora que eu ia levar o cartão pra sacar dinheiro gente, eu esqueci o cartão fui, entrei no ônibus, fui-me embora quando eu entrei no banco pra sacar o dinheiro eu falei, cadê o cartão? eu não tinha levado junto com a identidade com tudo porque se eu tivesse a identidade, a gente ia sacar na boca do caixa aí eu tive que pedir minha mãe pra ir lá me buscar porque eu tava sem dinheiro de passagem e pra ir andando no sol tava quente e demais então, só que minha mãe tava na rua aí eu fiquei esperando uma hora pra minha mãe chegar aí demorou mais de uma hora ou uma hora, não sei aí eu fui pra outra cidade pra Nova Iguaçu porque aqui em meu colchão eu não achei capinha pro meu celular e fui pra Nova Iguaçu também não achei capinha pro meu celular em Nova Iguaçu e fiquei sem capinha e passei no mercado comprei algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês e comprei uma coisa que eu tô pra comprar há tanto tempo gente, eu nunca compro e nunca comprava, né e aí dessa vez eu acabei comprando ô fala pras meninas que você só anda aprontando fala não, não esconde o rosto de vergonha não mostra cá mostra a cara mostra a tua cara de safada mostra hein fala feiosa não sou feia mexitinha e vão te dizer que eu não sou feia ó não pode ali é comida não pode mexer então, gente vocês já devem ter visto esses porta-retratos aqui em casa já faz tempo que isso me incomoda eu quero trocar esse aqui eu ganhei de natal de um enfermeiro que era meu chefe e é pratinho assim e esse aqui eu comprei pro meu chá de panela aí o que acontece eu queria achar um assim prateado pra ficar igual mas eu não achei e aí eu comprei um hoje que eu adorei vou montar aqui pra mostrar pra vocês ali tem uma foto minha do Thiago das nossas tatuagens esse aqui foi no dia do nosso casamento civil e eu acho super bonito uma foto bem diferente esse aqui a gente ganhou da... de uma madrinha de casamento da gente olha gente como ficou eu achei que ficou bem legal né ficou bem melhor do que estava eu achei que ficou bem melhor agora ficou padrãozinho e é aqui no nosso casamento minha mãe meu pai meu marido e aqui meus sogros e meu marido então gente eu tenho essa caixa aqui de porta receita que foi eu que fiz e aí eu comprei esse caderninho aqui pra colocar aqui dentro só que ele não cabe vocês estão vendo como ele estava né ó ele não cabe certinho aqui dentro fica bem ruim de encaixar então aqui tem mais outras receitas que eu tenho que passar algumas que eu gosto a limpo aí eu comprei esses dois caderninhos aqui da Mini que cabem aqui bem certinho viram entrou perfeitamente e tem adesivos gente olha que legal eu nem tinha visto que tinha adesivo foi 10 reais esses cadernos juro pra vocês não é brincadeira estava 16,99 ou 15,99 na época de volta às aulas olha essa é Mini num ateliê de costura que lindo cara da minha amiga Grace esse aqui ela com crochêzinho também no ateliê muito lindo gente aí eu comprei com essas capinhas diferentes né uma diferente na outra e eu vou anotar uma vai ser de receita doce e outra de salgada aí eu vou organizar assim que eu tiver um tempinho né pegar uma folga do trabalho eu vou resolver isso aqui então eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz no mercado que não foi muita coisa mas assim a gente vai no mercado e fala assim ah tem umas coisinhas pra comprar quando vai ver meu amor dá um preço de assustar né mas tudo bem eu comprei requeijão que aqui em casa tava sem e tava numa promoção lá um tava saindo a cinco e pouco aí levando dois saia quatro e cinquenta cada um enfim comprei dessa marca que era eu acho que a única que tinha lá no mercado então eu comprei dois dessa comprei esse iogurte aqui ó também de flocos de flocos da vigor que eu vi não sei quem comendo e eu resolvi comprar pra experimentar porque eu não sou muito fã desses iogurtes eu já experimentei alguns e não gostei muito então vamos ver se eu curto esse comprei aqui três sardinhas porque também tava na promoção uma saia tanto acho que três e pouco aí levando três cada uma saia dois e dez dois e vinte sei lá então eu comprei três porque eu vou usar duas na receita eu vou fazer a receita da minha amiga Pri que é da torta de sardinha torta salgada de sardinha e eu fiquei aguando naquela torta gente aí eu preciso fazer então eu comprei pra fazer comprei também esse iogurte natural aqui integral da Batavo porque eu vou fazer também uma receita era o único que tinha também tava muito fraquinho eu comprei no extra mas as coisas estavam muito fraquinhas gente tanto que eu comprei cebola ó tá aqui nesse saquinho eu comprei na feirinha livre que fica na rua lá em Nova Iguaçu porque não tinha cebola comum no mercado vocês acreditam nisso? só tinha roxa e tava oito reais o quilo então eu não trouxe então eu comprei peguei um real nesse saquinho aqui aí eu comprei ó aí aproveitando eu comprei cenoura tomate limão e batata tá? batata eu não sabia se eu tinha em casa e eu quero fazer um purê então eu resolvi comprar só três que era pra fazer hoje mas nem deu tempo de fazer porque eu cheguei super tarde por conta desse acontecido aí aí eu comprei limão essas coisinhas aqui ó eu passei na Americanas e comprei três barras de chocolate duas eu vou usar porque eu vou fazer uma receita e usa duas aí eu acabei comprando três e como eu tô em casa eu adoro cozinhar gente eu adoro fazer receitas novas gostosas então eu tô na eu vou entrar na reeducação tá? só que eu tô pretendendo entrar de novo na reeducação mas eu tô eu vou fazer esse doce porque tá chegando Natal e eu vou fazer todos os doces do Natal então se ficar bom eu vou fazer esse doce pro Natal e eu vou gravar receita pra vocês também então por isso que eu resolvi fazer tá? pra gravar uma receita bem legal e tá chegando Natal e é um doce legal e diferente pra levar à mesa né? aí comprei uma manteiga quali que também eu vou usar em uma receita e aqui às vezes usem receita pra fazer um brigadeiro alguma coisa eu nunca tenho mas eu não consumo essa manteiga mais tá? eu uso a margarina mesmo e aí comprei umas coisinhas de limpeza eu tava precisando muito o fator causador de eu ter ido no mercado era isso aqui porque eu tinha que lavar roupa mas acabou que nem deu tempo de lavar porque já são sete e pouca da noite mas eu vou tentar lavar o que eu consegui então tá aqui ó eu comprei esse aqui eu caí dura pra trás gente quando eu cheguei no mercado e vi o preço dos amaciantes juro o down de 500ml eu pagava seis, sete reais e está doze onze e pouco doze reais eu fiquei louca eu falei assim não, não vou pagar de jeito nenhum aí vi esse aqui conforto concentrado super cheirosinho tava um e pouco tava nove e pouco de um litro então eu resolvi trazer aí comprei esse aqui que o meu sifre tá acabando então eu resolvi comprar esse com cloro como só tinha grandão então eu trouxe esse grandão mesmo e eu uso bastante sifre pra limpar minha pia da cozinha então com cloro vai ser melhor ainda a outra tá ali fazendo a festa ali atrás ela não para aqui é tão minuto tá gente comprei lisoforme bruto pra lavar meu uniforme não fico sem aqui eu tenho o case perfume eu adoro esse desinfetante aqui também fui porque eu não tinha desinfetante preciso limpar a casa e não tinha e comprei o meu ajax que eu também não tinha tá então só foi isso aqui que eu comprei no mercado e as barrinhas na americana e amanhã eu vou fazer e eu quero cozinhar bastante amanhã gente eu há muito tempo eu não paro em casa assim pra cozinhar mas eu só fazia coisinha rápida fácil bem um almoço bem engembrado amanhã eu quero fazer um almoço gostoso fazer a torta de sardinha à noite quero fazer uma sobremesa coisa que eu não faço há tanto 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 tempo então gente sexta-feira eu tô fazendo um almoço que saudade que eu tava de fazer almoço gente que saudade aqui eu coloquei um pouquinho de alho uma colher de óleo um pouquinho de alho e eu faço meio que uma pasta de cebola no meu mini multiprocessador aqui do mixer e coloco aqui eu não vou deixar dourar não já vou colocar o arroz então eu faço isso pra tá fazendo o meu arroz e vou colocar um pouquinho de sal e vou fazer meu arrozinho colocar o arroz pra fazer normal tá gente eu faço o arroz integral ó tá aqui meu arroz integral tem até que encher o potinho e eu faço essa xícara aqui que dá pra eu e o Thiago almoçar ainda sobra pra eu almoçar no outro dia aí as vezes até pra gente almoçar as vezes até dá pra gente almoçar no outro dia de novo nós dois a maioria das vezes né porque a gente não come muito aqui em casa então eu costumo não fico refogando então eu não tenho costume de refogar mas eu tenho costume de misturar tudo pra poder pegar o tempero no arroz todinho então eu uso o garfo tá eu uso a colher de arroz ou uma das minhas colheres ali de silicone só que o garfo já tava sujo eu não tô afim de pegar a colher de silicone então eu peguei o garfo mesmo coloquei o cabinho ali pra fora aqui tem uma batata botei um pouquinho de sal por isso tá com essa espuma tem uma batata cozinhando tá pra fazer purê de batata a gente aqui cortou mas enfim o Thiago comprou a carne assim bandeja eu não gosto de comprar mas ele comprou é um contra filé a gente come pouco carne vermelha aqui em casa porque o Thiago não gosta e eu também não faço questão quando tem no trabalho eu procuro comer porque o médico já me falou várias vezes que eu tenho um pouquinho de anemia e eu preciso comer carne vermelha eu procuro fazer de vez em quando aqui em casa e comer quando tem opção lá no trabalho quando é lá sempre tem duas opções e aí eu escolho a carne vermelha quando tem quando uma das opções é né enfim então eu vou fazer um bifezinho acebolado aí aqui uma dica muito bacana eu já falei pra vocês é congelar o feijão assim ó tá derramou um pouquinho que eu botei no no micro-ondas pra descongelar eu deixei na geladeira mas não descongelou totalmente aí eu deixei no micro-ondas e descongelou total tá no plástico no potinho de plástico não é o ideal gente mas eu preciso comprar potinho pequeno de vidro que eu não tenho e o que eu faço eu cozinho meio quilo de feijão tiro uma porção pra gente comer no dia que eu cozinho e o restante eu divido tudo em potinhos assim que é uma porção pra mim e pro Thiago dá certinho pra um dia pra eu e ele comermos hoje então isso me facilita demais a vida que é só descongelar botar um temperinho e tá tudo certo gente o feijão já está pronto não tem aquele aborrecimento está cozinhando feijão sempre que acontecia que em casa estragava muito feijão então agora tudo um potinho eu pretendo comprar ou potinho de plástico os melhores BPA free ou é potinho de vidro né e assim já tem praticamente um mês eu acho quase um mês ou mais que eu não que eu não cozinho assim de verdade sabe venho pra cozinha fazer comida de verdade porque porque eu tô numa ocorreria do trabalho então às vezes eu trabalhei eu trabalhei muitos dias seguidos esse mês mês passado né por assim que eu entrei lá e eu não tava parando em casa pra fazer uma comida de verdade então a gente tava pedindo muito comida a gente tava comendo um monte de besteira é Thiago tava se virando aqui em casa os dias que eu não tava ele fazia a comidinha dele geralmente é macarrão que é mais fácil que ele faz então eu tô muito feliz de hoje poder vir pra cozinha gente vocês não tem noção de poder vir pra cozinha fazer minha comidinha gostosa tô muito 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 feliz de verdade eu já deixo gente vocês falam assim ah Damiris já deixo tudo fácil na geladeira era só descongelar uma carne temperar fritar fazer um arrozinho feijão já tá pronto uma salada é super fácil só que ele não faz e não tem como deixar o prato pra ele pronto né gente já faço ele tudo que eu posso mas Thiago não gosta de fazer enfim então hoje eu vou fazer eu vou fazer uma saladinha mixa eu vou fazer cenoura beterraba e alface tudo misturadinho com temperinho molinho fica maravilhoso e é isso vou preparar a salada deixar as coisas aqui pra fritar a carne e depois eu falo mais com vocês tá bom olha gente pratinho de hoje bem colorido como tem que ser então gente olha a situação da minha cozinha hoje vai ser dia de faxina eu vou fazer faxina com o Thiago mas eu já vou deixar essa pia aqui limpa antes de fazer a faxina ali eu já guardei a louça que tava no escorridor e agora eu vou lavar essa loucinha que tá aqui e deixar secando e hoje quem fez comprinhas pro lá foi o Thiago deixa eu mostrar deixa eu mostrar pra vocês o que ele trouxe pra mim trouxe esse descascador aqui de legume fruta que quando eu tava com ele no telefone o meu quebrou aí ele trouxe pra mim o louco pagou R$15,99 no descascador aí ele falou que tava saindo numa loja e viu esses potinhos aqui da Sanremo por R$2,99 aí ele trouxe três e é igual esse meu aqui só que a tampinha do meu é roxa só que cadê a tampa de emprestar tá sem tampa não sei onde é que tá a tampa vou ver se minha mãe acha que tava lá na casa da minha mãe vou ver qual ela acha a minha tampa aí pedi ele pra trazer também uma linha preta que eu tava precisando muito falei ontem pra vocês que eu comprar eu comprei só que foi no mercado gente eu tô toda atrapalhada no mercado eu acho que eu perdi deixei cair por lá e aí ele comprou outra pra mim hoje e olha isso aqui é o que eu mais precisava eu pedi ele vai trazer pra mim esse pote aqui de plástico eu vou até comprar mais de 6 litros de um material muito bom e eu vou ver se ele traz mais se ele traz não se eu compro mais umas duas dessa porque às vezes em churrasco por exemplo a gente faz maionese aí eu falto uma vasilha grande assim faz um salpicão uma saladinha de macarrão que a gente adora fazer é uma macarronese e eu não tenho vasilha grande ela é bem grandona mesmo e eu vou quero comprar também às vezes pra fazer uma receita bater um bolo fazer alguma coisa aqui e eu também não tenho aí eu quero comprar mais duas dessa e uma nesse modelo assim pra bater bolo fazer receitas essas coisas e tem uma tampa como se fosse de um silicone bem boa tampa mesmo e o pote foi bem baratinho eu achei pela qualidade o tamanho dele foi 14,99 e o tamanho do e o tamanho do Aqui ó, eu já deixei os alhos de molho Porque eu vou gravar o vídeo pra vocês hoje do meu temperinho caseiro de alho Vocês me pediram muito, muito, muito Então hoje eu vou gravar e eu tenho que deixar eles de molho Você deixa de molho um tempinho antes Então tá aqui tudo de molho, bonitinho Vou gravar aqui fazendo o molho pra vocês Ignorem meu fogão sujo, tá? Que eu tô esperando terminar tudo que eu tenho que cozinhar pra limpar Então na panela, não repara também a panela, tô fazendo trocar Vou fazer primeiro o molho, vou fazer uma torta de sardinha Eu aprendi com a minha amiga Pri Ela vive fazendo essas tortas no canal dela Faz de salsicha, de frango, de salsicha também Sardinha E é que eu vou fazer hoje porque eu tô com vontade de comer pizza de sardinha Há muito tempo É pizza não, torta, né? De sardinha há muito tempo E aí Eu vou aproveitar que ela deu a receita Eu não sabia fazer, ela deu a receita e eu vou fazer Não vou mostrar o passo a passo aqui pra vocês, tá? Mas depois eu vou deixar o canal da Pri aqui embaixo, tá? Porque eu não vou fazer isso, né, gente? Ela deu a receita no canal dela, eu vou pegar a receita dela e mostrar aqui no meu Vocês vão lá, visitem A Pri é um amor Tenho certeza que vocês vão gostar do canal dela Igual o meu, dia a dia E... Tem várias receitinhas que a Pri cozinha pra caramba Amiga, cozinha aí bem aberta pra quando eu for aí também, tá? Com licença, obrigada Então, ó, o recheio Você faz como você quiser Tá? A Pri já ensinou no canal dela O de salsicha Você pode fazer um de frango É... E eu vou fazer... E ela ensinou a fazer o passo a passo também Do recheio de sardinha Eu vou fazer basicamente Acho que é igual o que ela fez Vou botar milho e vilha também Ela só quer que a Pri botou pimentão E eu não... Aqui em casa eu gosto, adoro Mas o Thiago não gosta Então eu não vou colocar pimentão E eu não vou colocar pimentão Ó, gente, eu fiz na forma de coração Pra ficar o meu amorzinho E... Tô botando bastante recheio Porque eu, é exagerada Fiz muito recheio E aí, eu tive que fazer duas massas, tá? E fazer numa forma grande Eu fiz muito, muito recheio Pra uma forma só Pra uma massa só Aí acabei fazendo duas Botei a massa Botei o recheio E agora a gente leva no forno Vamos ver como que vai ficar Então, gente Então eu fiz a torta de sardinha Thiago me ajudou Lavou toda a louça Que eu sujei a cozinha Ficou um caos A pia ficou um caos Só tenho que levar Esse paninho de prato pra lá Eu vou guardar o meu tripé Mas tô muito feliz Porque eu fiz as comidinhas Que eu queria muito fazer E consegui deixar a cozinha arrumadinha Vou arrumar esse balcão ali também Ali tem os alhos Que eu ainda tenho que fazer Pra vocês Mas eu não vou fazer hoje não Eu acho, pelo menos, né? Vou ver Vou ver o que eu vou aprontar E a torta tá ali no forno E o doce que eu fiz pra vocês Eu fiz pra experimentar Mas eu tenho certeza Que vai ficar sensacional E vai ao ar pra vocês A receita dele em dezembro Porque vai ser especial de Natal Porque em dezembro A gente tem sempre Sobremesa pra fazer, né? Pra ceia E aí fica uma dica De um doce muito gostoso Pra fazer na ceia Um doce diferente Aí foge do manjado Pudim Do mousse de maracujá De sempre, né? Da rabanada Foge dessas coisinhas aí Pra poder Levar à mesa Um docinho diferente Muito, muito, muito gostoso Então é isso Depois eu falo mais com vocês Tô comendo a torta Fiquei com muita raiva Porque ela queimou um pouquinho Mas não tá com gosto E tá uma delícia Deu uma soladinha também Eu não sei Eu acho que eu deixei no fogo Muito alto E tô também descascando os alhos Tô descascando os alhos Também que eu vou fazer um temperinho De alho caseiro Que vocês pediram pra ensinar E o meu tinha acabado Tá na hora de fazer Então eu vou Ensinar pra vocês E lá Vamos ver Prat Little Lies Olha a gambiarra A torta ficou boa Muito boa Então Parabéns Prio Eu também adorei Tá muito gostosa Só solei o negócio Não sei como eu consegui fazer isso Mas eu vou tentar de novo Eu tava com muita vontade De começar Meu forno elétrico Botou muito alto Meu forno elétrico Gente Eu não posso seguir Tipo assim Das outras pessoas E não foi nem conseguir Eu acho que eu botei muito alto Então Da próxima vez Eu vou deixar mais baixinho Vai demorar mais Mas eu acho que vai dar mais tempo Mas ela tá muito gostosa Muito, muito, muito gostosa Pri arrebentou na receita Adorei E eu vou deixar aqui embaixo No box de informações O link pro vídeo da Pri Que é um vlog E ela ensina a fazer Essa torta no vlog Dela Então a receita vai tá lá Eu não vou ensinar aqui Porque é sacanagem, né gente Eu visitem o canal dela Porque é muito bom